em casa, não sois queridos por suas mulheres e famílias e conterrâneos? Como explicar a completa falta de interesse do seu governo pelo seu bem-estar? Reféns por remédios, estes foram os termos. E ainda assim, seis dias de... Maldito silêncio! Então, devo concluir que sois párias de Charlestown e me teria mais valor usar seus órgãos como isca e seus ossos como carvão. Por Cristo, esta é minha situação. Matá-los ou obrigá-los a me servir. Uma decisão difícil de tomar, mas que tomarei sem remorso. Salve, Edward! O que diabos está fazendo? Toda Charlestown pode ver essa bagunça. Esta é a ideia. Fora do alcance, mas em vista. Então, onde está o remédio? Mandamos um grupo para negociar com o governador. Já faz uma semana. Nada desde então. Eu cuido disso. Dá-me um dia.